E aí galerinha da Talk To Me, ó, tô me preparando pra chegar aqui No jogo, eu cheguei bem cedinho Cara, olha que lugar bonito lá atrás Vou ver se eu consigo bater aqui, ó O celular não vai encontrar Mas eu vou virar a câmera pra vocês Que eu tô aqui embaixo do CN Tower Eu vou ali perto tirar umas fotos Olha que top Legal, pessoal, esse é um dos cartões postais aqui de Toronto Acho que do Canadá todo, né? Que é o CN Tower Olha que bonito com a luz atrás ali Uma foto bem interessante Eu tô indo pro jogo Vai ter o jogo agora Eu quis vir bem cedo Pra não perder nada Pra pegar todas as... O que os jogadores fazem O que os jogadores não fazem Bem pra ficar que nem bobão mesmo Sabe quando criança fica esperando o Natal? Eu tô assim Mas olha que lugar bonito Top, né? Bom, pessoal Tô aqui na loja que vende as coisas dos times que jogam aqui Eu vou dizer que hoje você encontra até coisas dos Celtics aqui, ó E de outros times também, ó Olha aí Só coisa da hora É uns precinhos camarada também, né? 84 dólares Olha aí Tá dizendo que o Lakers não paga nem 10 reais Ah, que mais? Ainda mais desse cara Ainda mais desse cara aqui Que mais? Aí, eu tenho do Rockets Aqui, ó James Harden Olha, do Milwaukee Bucks Desse cara aqui Quero ver você falar o nome desse cara aqui, ó Antetokounmohm O New MVP é a opinião de muitas pessoas aí que gostam de basquete Olha aí Uma camiseta bonita, né, cara? Ó Essa que top O que mais? Aqui tem do Warriors É o time que eu gosto de assistir jogar Bom, pessoal Tô filmando aqui pra gente passar um pouquinho pra você Eu tô aqui embaixo Um negócio chamado The Path, tá? Hoje, como vocês sabem Eu tô indo pro jogo de basquete Entre o Toronto Raptors e o Boston Celtics E quando fica muito frio lá em cima Chega até de congelar o dedo Aí as pessoas optam de vir pelo The Path Que é o caminho, né? Que é um lugar bem... Bem comum aqui Aí, ó Eu tô indo ali, ó Scotiabank Arena, tá vendo? Então o pessoal escolhe Vem aqui, ó Tem milhares de portas Milhares de saídas E o mais interessante É que é muito populoso isso aqui E é muita gente passando Porque isso aqui Embaixo, em cima E junto com tudo isso aqui Tem a Union Station Que é a estação dele Que é a estação dele A estação de central De Toronto, né? De ônibus Estação central de metrô De subway Chega tudo aqui E a gente vai ali, ó De novo, ó Scotiabank Tá vendo? Olha lá Se você quiser ir pegar Ali a plataforma E a gente vai Atrás do Scotiabank Ali, ó De novo, tá vendo? E a gente vai entrando E vai entrando, ó E já faz mais ou menos Uns oito minutos Que eu tô aqui embaixo E é um negócio Pra mim muito interessante Eu fico pensando Na hora de ir embora Mas a gente segue Aquela famosa Máxima, né? Segue o fluxo E bora Segue o fluxo A hora que chegar lá Eu mostro pra vocês Bom, pessoal Tô saindo Aqui fora Pra mostrar pra vocês Um pouquinho Da arena Olha que top Ali em cima Tem o de Pratic Ó lá O de Pratic Court Onde eles praticam Fazem os treinos E aqui é a praçona Que vai tá mais lotada Daqui a pouquinho Tá? Eu vou filmar pouquinho Porque eu tô sem luva Minha luva tá no bolso Mas eu queria mostrar pra vocês Olha aqui Espetacular, gente São prédios muito altos, gente Pra mim é uma coisa assim Que tá acostumado a morar Por exemplo Em cidade pequena Em Bauru Sorocaba E a última vez Que eu tinha viajado Teria em 2011 Cara, é muito, muito legal Ali também tem outro Tem o Roger Center Que é uma outra arena Mas onde a gente vai assistir o jogo Vai ser aqui, ó Então é isso, pessoal Ó, vou mostrar aqui rapidinho Vou dar um 360 graus Aqui pra vocês verem Como é bonito E lá em cima Deixa eu virar aqui Lá em cima Você tem um pedacinho Olha lá, ó Do CN Tower Tá? Que outro dia a gente vai lá Mas é meio que insuportável Ficar com o celular na mão Assim Tem um vento que tira aqui É uma coisa que eu tô aprendendo agora Morando a esse tempinho aqui Tá bom? Agora eu vou no bar ali Esperar o pessoal E bora Bom, galerinha da Talk To Me Já tô aqui no bar Tá? Vou mostrar pra vocês um pouquinho Vou virar a câmera pra vocês E esse bar Ele é muito famoso aqui em Toronto Porque é onde Ele fica do lado Do Scotiabank Arena E muitas pessoas Vêm aqui pra assistir o jogo Ou fazer um pré Né? Um pré-aquecimento Olha lá Tem nego do Celtics aqui Vem aqui tomar uma cerveja Vem comer Tá? Como o jogo é às 8 horas Agora são 5 horas quase Eu vim aqui Pra sentir a galera E vou mostrar pra vocês Um pouquinho do bar Vou virar a câmera Vou mostrar pra vocês Chama The Real Sports Bar Tá? Olha, como vocês podem ver Tem um mega telão Eu acho que vocês conseguem Fazer a percepção aí Olha o tamanho das pessoas E o tamanho do telão E ele tem Umas luzes no teto Bem bonitas Assim, meio vermelho Cara, uma atmosfera bem legal o bar Tá cedo Pode ver que tem muito lugar vazio Mas se você olhar ali Tem umas mesas também Tem mais pra lá também Olha aí que legal Vou virar aqui pra você mostrar o bar E o rapaz ali é legal pra caramba O Caio É a segunda vez que eu venho aqui E ali aí entra Tem lá em cima também Aí, é um bar legal Real Sports Bar E eu tô tomando a minha Miller Miller Lite E aí, galerinha da Talk To Me Já estamos aqui dentro, ó Vou mostrar pra vocês Olha o tamanho das pipocas Lotadas São sete Agora são sete e vinte O jogo é às oito horas Eu já consigo ver ali O rostinho da quadra Um negócio bem legal pra mim Cara, é um dia bem interessante Fazia muito tempo que eu não entrava Num ginásio do tamanho desse A última vez foi Nem lembro quando Nossa, tô velho Mas enfim Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês Bom, pessoal É saímos Agora vou mandar um pouquinho Vou mostrar pra vocês Aqui a loja Aqui tem O lugar que depende de cerveja De bebida alcoólica O pessoal aqui parece que é um pouco civilizado Ali, vamos pegar o escalator Eu vou filmando, ó Vamos subir aqui Galeria da Talk to Me Estamos chegando aqui Na quadra E aí, pessoal Olha aqui Estamos subindo Row 19 E aí, pessoal Pessoal, o que eu percebi aqui É que parece um shopping center, né, mano Tem tudo Bar, tem loja Tem gente E é bem fácil de vocês me encontrar É só você ali, ó Tem o número, ó 313, 312 O nosso a gente já achou E como é nosso lugar É, a gente vai andando Aqui Eu ia vir com o meu aluno, Luiz Mas ele não veio Mas tem uma Uma moça do Japão Que estuda comigo No mesmo curso que eu tô fazendo E ela adora basquete E aí, ela veio junto Comprou o ingresso Comigo E veio junto Top Olha aí, pessoal Falta exatamente 10 minutos Pra acabar o jogo E a galera tá de boa, ó O interessante é porque Cada um tem o seu ingresso, ó Então ninguém se preocupa Em o neguinho chegar mais cedo Pegar seu ingresso Aí você entra numa cabininha Dessa aqui, ó E já sai lá no jogo, ó Olha o telãozão, ó Tá dando uma volta No negócio aqui O cheiro daqui Pra quem tá com fome É espetacular Batata Frita Hot dogs E mais Popcorn On the run Aê Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL